Maria Clara, que honra lhe receber aqui, você que é nutricionista e nesse momento existem os excessos. Fala pra mim aí, como é que a gente tem que se comportar com tanta comida boa nesses dias agora de ceia, de Natal, de Réveillon. A gente, aquela história de dar o chute na jaca, né? O pé na jaca. Chuto o balde e pego o balde. Tudo bem? Um prazer te receber aqui. Prazer todo meu. E é muito importante o que você vai dizer pra gente aqui, porque a gente precisa comer, participar de tudo, mas com muita cautela. É difícil, né? Porque é uma época mais gostosa que tem, comidas maravilhosas. Mas o que eu dou de dica pra vocês que querem seguir a dieta é o famoso peru, o chister, o lombo, que são carniuais magras, menos calóricas. O pernil é mais calórico, o salpicão também é muito calórico, tem a opção da salada verde, né? Certo. A bebidas calórica também, o vinho, o gin, né? São opções que a gente indica mais, né? Pra quem tá na fase do emagrecimento. Agora a gente tem que ter, a gente não vai também dizer, eu não vou entrar, tá? Você chega na casa da família, você junta todo mundo, aí não vai comer, fica até desagradável. Agora tem que comer menos, comer com cautela, fazer tudo bem direitinho, né? Cuidado com o excesso. Não é? É. E o que você indica pra ser, como é que elas têm que se comportar na noite feliz que a gente chega na casa da família? Eu mesmo vou pra casa do meu pessoal, a gente chega lá, é um catatau de comida, a gente vai olhando, 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 a gente quer provar de tudo. Não é verdade? Verdade. A dica que eu dou é o quê? Aproveitem. A gente tem que aproveitar. Certo. Porque como eu disse, é a época mais gostosa. Sim. Então, depois, é só treinar, né? Continuar na alimentação, treino intenso, cardio, alimentação com dietas, carne magra, salada verdes, né? É isso a dica que eu dou. E a gente tá mostrando aqui, quando eu tô conversando com você, é aqui o telão só montando coisa gostosa. É, vamos aproveitar, porque eu mesmo sou nutricionista e eu vou aproveitar horrores. Aí a gente aproveita no Natal, no Ano Novo e quando chega a janeiro, a gente dá aquela recuada. É, dá aquela recuada, né? Não é? Beleza. E cuidado com a sobremesa, né? O panetone, o famoso panetone, né? É a sobremesa mais calórica que tem no Natal. É mesmo? Ainda mais quando você coloca o sorvete, né? Oh, mas é bom. Aí coloca o sorvete tropical, é uma delícia. Então eu dou a dica da sobremesa com iogurte, né? Com iogurte, creme de leite e a geleia de moranga, abacaxi, são menos calóricos. São menos calóricos. Mas nada disso impede que a gente passe a noite feliz. Não, jamais. Não é? Vamos festejar, né? Vamos festejar. Com certeza. Não é? Aonde a gente encontra você? Encontra nos... Você tem... Quais são as suas redes sociais? Ah, é arroba.nutri.claracavocante, né? E eu atendo na clínica São Paola, aqui em Teresina. Olha que legal, Maria Clara. Que bacana. E a gente aqui com você, eu sei que você... Inclusive você esteve com a gente no Miss Piauí? Foi você que esteve com a gente? Não, não? Não, não. Miss Piauí não. Ah, eu pensei que era você que estava também ajudando a gente. Mas no próximo a gente já está convidada. Eu já vi aqui há muito tempo atrás, né? Já está convidada para ajudar a gente no Miss Piauí que vem aí também. Mas então a gente come bacana, mas com muita cautela para poder se organizar legal. Com certeza. Moderação, né? A palavra. A palavra é essa. Moderação. Coma tudo, mas coma pouquinho. Será que a gente consegue comer um peru pouco e um pernil? Pernil, logo pernil. Ai, que delícia. Vamos optar aqui para as carnes brancas, né? Que são mais gostosas também. Que bacana. Eu adorei conversar contigo. É muito bom ser uma profissional gabaritada e dar umas dicas deliciosas para a gente aqui. Sim, sim. Obrigada. Obrigada por estar contigo aqui. Está legal? Ótimo. Beleza. Nessa tarde do sábado aqui, que antecede o dia 24, já está todo mundo já fazendo. E nessa hora está todo mundo preparando já a feia, né? Em casa. Sim. Todo mundo já fazendo, já fazendo o pernil, o salpicão. Salpicão, né? Que isso são as comidas que a gente come nesse período, não é isso? Isso mesmo. Beleza. E o Papai Noel vai... Será que o Papai Noel vai fazer regime? Vamos lá, vamos lá. O Papai Noel vai regime, né? O papai Noel vai... E aí